Deitar trem, trem, umca tremca, umca tremca, contar piim, 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 umca piimca, umca piimca. As abelhas em volta da cabeça da gente, narum, narum, umca narumca, umca narumca. Esprimeira, heum, umca hem, umca hem con, umca hem con, kamamwa, kamamwa, katremwa, katremwa, kapiyimwa, kapiyimwa, kanarumwa, kanarumwa, Ela está movimentando Uena. A irmã dela, Uenam. A irmã dela, Uenam. Agora, cadê o anzol? Cadê meu pai? Cadê a água? Cadê o mato? Cadê a luz? Cadê a ferida? Cadê o fogo? 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 Cadê a luz? Cadê a luz? Agora, cordo. Tué. 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 Liberla. Tuem, tuem. Tuem, tuem. Agora, verde. Tuem. 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 Queimar. Tom. 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 Ficoseficações são CHI CHI CHUVA CHUVI CHUGUEN CHUGUEN CHIDIM CHIDIM MUKURI CHIDIM 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 CHUV CHIDIM CHIDIM QICI CHIDIM 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 Nossa cabeça.